Turma, Dr. Leonardo Clemente aqui e vamos falar sobre a classificação de malampate. Ela serve para prever uma via era difícil. Na verdade, ela faz parte de um mnemônico mais amplo, o mnemônico LEMON, L-E-M-O-N, que serve justamente para a gente conseguir ver se uma intubação vai ser difícil ou não. Neste vídeo, especificamente de 59 segundos, eu não vou ter tempo de falar sobre o LEMON completo. Vamos aqui falar só sobre a classificação malampate, que pode ser dividida em quatro classes. Aqui na classe 1, a gente consegue ver a úvula, consegue visualizar bem a orofaringe, uma intubação que vai ser provavelmente mais fácil e aí progressivamente a gente vai perdendo a visualização até que nessa classe 4 nós vemos apenas o palato duro, então provavelmente essa via era vai ser mais desafiadora. Com isso, o médico profissional que vai obter essa via era avançada já fica preparado para possivelmente encontrar dificuldades.